As Mesmas Palajas A Lua e o Sol, torna em noite e dia Pra te esquecer, estudo não nego Não expresse no terço, mas te vejo e me entrego A culpa não é minha, é do amor que é cedo A culpa não é minha, é do amor que é cedo Quem não vai à loucura, via desventura, sem explicação Chega, assim de repente, machucando a gente Fide uma paixão, mas quem? Quem não vai à loucura, via desventura, sem explicação Chega, assim de repente, machucando a gente Fide uma paixão As mesmas palavras e uma poesia Transformam as mágoas em doce alegria A Lua e o Sol, torna em noite e dia A Lua e o Sol, torna em noite e dia Pra te esquecer, estudo não nego Não expresse no terço, mas te vejo e me entrego A culpa não é minha, é do amor que é cedo A culpa não é minha, é do amor que é cedo Quem não vai à loucura, via desventura, sem explicação Chega, assim de repente, machucando a gente Fide uma paixão, mas quem? Quem não vai à loucura, via desventura, sem explicação Chega, assim de repente, machucando a gente Fide uma paixão Chega, assim de repente, machucando a gente Tchau, tchau.